Na tentativa de convencer americanos, aliados e legisladores céticos dos benefícios do acordo nuclear com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou nesta quarta-feira que a resolução é a melhor alternativa. À medida que avançamos, é importante que todos recordem a alternativa e a escolha fundamental que este momento representa. Com este acordo, cortamos cada um dos caminhos do Irã a um programa nuclear, um programa de armas nucleares. E o programa do Irã vai estar sob limites rigorosos por muitos anos. Sem um acordo, esses caminhos permaneceriam abertos. Não haveria limites para o programa nuclear e o Irã poderia se aproximar de uma bomba nuclear.